Bom dia a todos, a paz do Senhor esteja com todos nós, nessa nova manhã, nesse novo dia, nessa nova semana. E vamos orar agradecendo a Deus pela vida que Ele nos dá. Que de Deus nós somos gratos por mais dessa manhã, somos gratos pela vida, pelo presente, que isso é, que o Senhor nos dá. Nós podemos cada dia lembrar disso e queremos orar todos os dias de nossas vidas. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nossa vida no futuro e no dia de hoje também. Queremos pedir que Tu estejas falando aos nossos corações através da Tua Palavra, que é fonte de água, de nosso alimento diário. Nós precisamos dela e queremos tirar dela aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós, dia 31 de outubro, dia que é lembrado, né, como o dia da reformação da igreja. E nós queremos, quero comentar um pouco o que que isso significa para nós, como igreja, como cristãos, né. Nós temos, são 505 anos hoje que nós lembramos nessa data, esse movimento de homens de Deus que quiseram alterar o funcionamento da igreja antiga que estava se perdendo aos poucos, né. E Deus falou com homens e, através desses homens, eles trouxeram alguns princípios teológicos nessa reforma e eu quero comentar sobre eles. Quatro pontos principais e, quinto, né, se nós juntarmos esses quatro, um único. E, primeiramente, eu quero ler em Deuteronômio 4, versos 1 e 2. Moisés, ele fala, depois de receber a Palavra de Deus, ele fala ao povo. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprir-lhes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Essa palavra era de Moisés para o povo de Israel, na época, no deserto, mas que ela permanece até hoje para nós. Ouvimos, Deus pede que escutemos a voz dEle, que a gente cumpra aquilo que Ele nos diz, para que a gente viva bem, tenha longa vida. E isso é o primeiro princípio teológico que seria essa sola escritura. Tudo foi falado através da Palavra de Deus. A inspiração, a autoridade, toda palavra, ela é suficiente. Ela não tem falhas. Ela não tem erros. A Bíblia não tem erros, porque é a Palavra de Deus. E isso é um registro da nossa fé. Nós devemos crer na Palavra de Deus. Somente a Escritura é suficiente. E essa é a Escritura de Deus. A Palavra de Deus é a que deve dirigir as nossas vidas, deve dirigir a vida da Igreja. E a Palavra de Deus, os reformadores, eles acreditavam que a autoridade de Deus está nas Escrituras, porque foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o autor dessa Palavra é Deus. E essa verdade, ela permanece até hoje. Assim como Deus é, era, é, sempre será, assim é a Palavra dEle também. Ela era a autoridade na época de Moisés. Ela é a autoridade hoje para as nossas vidas e será para sempre. Ela é a autoridade, a única verdade que nós temos. O segundo ponto, nesses princípios, o segundo princípio que eu quero ler aqui conosco agora está em João, João 15, verso 5. E aqui está escrito, eu sou, Jesus falando, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, sem Deus, nada podemos fazer. E, também, nesse mesmo tema, quero ler isso em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6. Ali Paulo escreve, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O segundo princípio que nós lemos é só nos Cristos, somente Cristo, é um mediador, um mediador entre Deus e o homem, entre nós e Deus. Nenhum outro, ninguém mais, pode assumir esse papel, somente Jesus Cristo, Filho de Deus. E o sacrifício de Jesus, em nosso lugar, a morte dele na cruz, é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Se nós a crermos, na palavra de Deus, nós cremos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até Deus. Se nós aceitarmos essa verdade, nós recebemos, também, o perdão de Jesus. O perdão que é nos nossos pecados. E nós podemos ter contato, ter acesso a Deus, através do Seu Filho, Jesus Cristo, e somente através dele. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus nos trouxe de novo na presença de Deus, nos uniu de novo. Porque estávamos afastados, porque o pecado que estava em nós nos afastava, ou nos afasta até hoje, da comunhão com Deus. E por isso é importante recebermos Jesus Cristo como Senhor nas nossas vidas. E assim nós podemos receber o perdão, a salvação, e termos acesso, contato, comunhão com Deus. Seguindo, né, no Efésios, quero ler agora em Efésios, 2, 8, e ali lemos, Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, né, só a lágracia. Significa que a salvação que nós recebemos, vem somente pela graça. Nós precisamos reconhecer Jesus, e uma vez que nós reconhecemos Jesus, nós recebemos, através dele, essa graça imerecida. Algo que nós, pecadores, nossos pecados, que nos afastavam de Deus, agora, pela graça de Deus. Nós somos perdoados e somos subidos, recolhidos nos braços de Deus. E isso, somente Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós nascemos mortos, nossos pecados, nossas falhas. E não existe outro caminho de sermos salvos, senão através da graça, através da graça de Deus. Na época da reforma, a igreja estava envolvida num grande comércio da salvação. Infelizmente, existem igrejas, religiões que até hoje ainda faturam, ganham dinheiro dos fiéis. Mas isso foi um dos motivos, uma causa que Martinho Lutero também, ele se revoltou contra a igreja, quando ele via aquilo, ele vendia-se o perdão dos pecados. Aquele que tinha dinheiro, tinha mais condições financeiras, eles podiam comprar, teoricamente, a sua salvação. Algo que não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum. E esmolas, as boas obras, seguir as tradições da igreja, isso, na época, era a garantia de receber o perdão e a vida eterna com Deus, o céu, o paraíso. Mas isso, o homem não pode comprar. Somente pela graça de Deus, nós somos salvos. Não são os nossos esforços, mas sim, somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus pode nos salvar. Só para ler mais uma vez, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom que Deus nos dá. No verso 9 diz, não vem de obras, para que ninguém se ignorie. Claro que nós precisamos fazer o bom, o que é certo, mas não é isso que é a garantia da nossa salvação. Somente a graça de Deus. E o último verso que eu quero ler com vocês, fica em Romanos, no capítulo 1. Verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O quarto princípio da reforma é que nós temos a sola fide, somente a fé. A justificação que nós recebemos somente vem através da fé em Cristo. E essa fé nós recebemos, é um dom que Deus nos dá, ao homem. Nós somos incapazes de confessar, sozinhos nós não somos capazes de confessar que Jesus é o Cristo. Mas essa fé sobrenatural que Deus nos dá, ela nos convence, o Espírito Santo de Deus nos convence, nos faz nova criatura. E através dessa fé nós podemos receber aquilo que Deus fez por nós, recebermos o perdão, nos arrependermos daquilo que nós fizermos de errado. E aceitarmos a verdade, a vida de Deus como a mensagem de Cristo, de Deus para nossas vidas. Esse foi um ponto importante também que Lutero, e a reforma nos mostra, Lutero lutou muito na vida dele para buscar a sua salvação. Ele tinha lutas internas para salvar a sua alma. Todos nós queremos ser salvos, queremos salvar a nossa alma. Mas ele teve a vida dele transformada, a partir do momento que ele reconheceu, através do Espírito Santo, quem abriu os seus olhos, abriu o seu coração. E as Escrituras se transformaram na vida dele. E isso nós devemos pedir também, todos os dias. Quando nós lemos a Palavra de Deus, nós queremos crer na Palavra de Deus. E Deus pode e quer nos trazer essa fé. E a declaração de Deus, a Palavra de Deus, deve se tornar algo verdadeiro nas nossas vidas. Nós devemos e queremos crer que isso é a palavra de transformação, de renovação nas nossas vidas. E se formos reunir esses quatro pontos, num só, nós lemos aqui, nós temos um quinto princípio, que seria, né, só lhe deu glória, né, somente a Deus a glória. É a soma desses quatro, né, se nós formos somar o resultado que sairia de tudo isso, seria somente Deus, toda a honra e glória. Ninguém mais merece, ninguém mais deu, nos deu mais, ninguém mais nos ama mais, somente Deus. A Ele é tudo, né, e Deus, seu Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. Eles são os únicos que merecem toda a nossa honra, toda a nossa adoração, né, nosso coração pertence a eles, a partir do momento que nós aceitamos eles. E Deus quer, né, que a gente adora Ele de todo o coração, de todo entendimento, que seja algo que também a gente faça porque nós cremos e aceitamos e acreditamos que Deus é o nosso, né, único Senhor, único Salvador. Deus não é um Deus egoísta, mas Ele quer que toda adoração, toda honra, toda glória seja direcionada a Ele. Porque ninguém outro é merecedor, ninguém outro deve receber essa honra, esse lugar nas nossas vidas, a não ser Deus. E Ele é o único digno e merecedor, né, por tudo que Ele já fez. Ele nos deu tudo, né, nos deu a nossa vida, nos deu o Seu Filho, nos deu uma nova vida através de Jesus. E nós podemos agora ter essa certeza que, uma vez que aceitamos Ele, as nossas vidas, nós temos comunhão com Ele, nós temos intimidade, nós somos aceitos, somos amados por Ele e vamos poder viver hoje já uma vida de bênçãos, vida de vitórias e uma vida eterna, que Ele quer viver e tem lugar especial preparado para cada um de nós. essas verdades que hoje nós podemos lembrar, nessa data, na reforma da igreja. Algo que a igreja estava se desviando, indo para uma direção onde não era aquilo que Deus queria, mas graças a Deus, através de homens, pudemos, talvez, voltar ao caminho da verdade e voltar ao caminho de Deus. que Deus possa estar também hoje nas nossas vidas, trazendo essa renovação, uma transformação. Queremos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele é, somente a Ele a glória. Amém? Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de sermos Teus filhos. Obrigado pela Tua Palavra, que é verdadeira, que é viva e que transforma as nossas vidas. Mas nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco nessa manhã, tocando as nossas vidas, nossos corações. Queremos dizer que nós não somos nada sem Ti, ó Deus, nós precisamos de Ti. E Te agradecemos, porque nós temos a Tua presença aqui, nesse lugar, nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício na cruz, que nós agora podemos ser Teus filhos. Te louvamos, Te agradecemos, que estejas conosco nesse novo dia, nessa nova caminhada, nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.